Qual o seu principal problema na prefeitura? Você acha que é a área de transportes, por exemplo? Mário, esse é o principal problema de todos os prefeitos das grandes cidades do Brasil. O transporte público sobre pneus quebrou. A conta não fecha mais. Esse segmento é um dos segmentos mais fortes da cidade. É, sim, claro. Já ajudaram até a decidir eleições para prefeitos no passado. Só que de lá para cá, tiveram diversas mudanças. Primeiro, a chegada do metrô, com a repartição injusta da tarifa. O metrô fica com 61% e o sistema de transporte com 39% por cada passageiro transportado. Depois, a chegada de outros modais. Em relação ao metrô, há um déficit de passageiros transportados. Quando o Estado fez a PPP para a construção do metrô, tem uma demanda garantida. Essa demanda garantida é o seguinte. Se transportar 500 mil passageiros, a conta está paga. O que for abaixo disso, o Estado paga por passageiro não transportado. Então, essa conta hoje está perto de 330, 340 mil. E já deveria ter uma demanda de 580 mil. Além da contraprestação da obra. Então, a contraprestação da obra, ano passado, foram 846 milhões de reais pagos a CCR. 416 milhões de passageiros não transportados. E os outros 400 e poucos milhões de contraprestação da obra. Então, é um problema grave. O metrô de Salvador, quando fechar essa conta depois da concessão, se eu não me engano, de 20 ou 25 anos, vai ser o metrô mais caro do mundo. E aí E aí Abertura